Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, gente! Aqui quem fala é Irau, e eu tô aqui, pessoal, pra trazer mais fabricante pra vocês, tá certo? Dessa vez, gente, em tecido tanto calça prada, como também saia, tá, pessoal? Olha que coisa mais linda que eu comprei agora pra vocês, gente! Tem também blusas cropped no viscolinho, minha gente, cada um mais lindo do que o outro, tá bom? E uma ótima facilidade pra vocês, eles enviam pra todo o Brasil, através de excursões, transportadora, correio, então, de todas as formas, eles fazem envio a partir de 10 peças, tá? Então, vocês podem sortir e eles enviam pra vocês. Gente, eu vou começar a mostrar pra vocês um pouco dos cropped, tá bom? Que eles trabalham aqui, são muito lindos, são no viscolinho, deixa eu mostrar esse modelinho aqui dos cropped, que fica no valor, gente, de 20 reais, tá? Olha que lindo que tá esse modelinho no viscolinho, tem aquele, ele é a manguinha 3 quartos, né, tem o lastegue aqui na cintura, na manga, perdão, muito bonito, dá pra você usar tanto ombro a ombro, como a manguinha mais pra cima, como está. Tem esse outro modelinho também, ó, no estampado, também fica 20 reais esse modelinho aqui, ó, que lindo que tá esse modelo. Gente, tem, eles trabalham com calça Prada, tá? Aí eu vou mostrar, saias também lindas Prada, por 35 reais que tem ali. Agora vê a calça, gente, olha o tecido dessa calça, de verdade. Que maravilhoso, vocês precisam conhecer, de verdade, gente, é muito perfeita a qualidade dessa calça. Eu queria mostrar, a claridade é tão forte aqui, gente, que não consigo mostrar tão bem pra vocês esse tecido. Ele é muito grosso, sabe? Bem encorpado. Minha gente, tem uma elasticidade maravilhosa, tem zíper aqui na frente, tá? Muito bem costuradinha, minha gente, é sério. Um em chama, não sei se as pessoas chamam calça Olipo, outras chamam calça Prada, mas eu conheço por calça Prada. Então, mas vê que perfeição. Fica no valor de 50 reais, gente. Olha que perfeitas. E olha a cor dessa daqui, que maravilhosa. Bem diferenciada, né? Gostei demais dessa cor aqui. Ó, como elas são muito bem feitas, pessoal. Vou tentar fazer assim pra focar pra vocês, tá? A qualidade da calça, como ela é divina. Então, fica 50 reais. Tem também esse modelinho dessa saia também, no tecido Prada, que fica no valor de 40 reais. Vê que maravilhosa, gente, que dá esse modelo aqui. Veste divinamente também. Ó, crópedezinho. Vou mostrar, vou mostrando também as calças, gente, pra vocês e já os crópedes, tá? Ó, lembrando que os crópedes são todos de 20 reais no tecido viscolinho, minha gente. E agora são perfeitos os crópedes, tá? Perfeito mesmo. Olha esse outro modelinho também, que maravilhoso. Eu acho que eu mostrei ele ali do outro lado, sendo no estampado, não foi? Eu acho que sim. Aí agora vê esse modelo, gente. Com cinto também, como tá perfeito. Ô, amigo, a de cinto também fica 50 reais? Legal, viu, gente? Olha, então tanto com cinto, como sem cinto também fica 50, viu? Então tá perfeito esse modelo aqui. Olha que maravilhoso. 50 reais, gente. É um achado aí legal mesmo. Agora vê a cor dessa calça aqui, diferenciada que tá também. Eu amei a verde. E essa, tô sem palavras, gente. Ela é um... Não sei, tipo um beige, sabe? Um beige escuro. Mas muito bonito mesmo, essa calça. Eu tô apaixonada. Ela é puxando pro marrom. Muito linda mesmo. Só que essa daqui, ela é flé embaixo, tá vendo? Tem ela assim, né? Toda justinha. E tem ela assim, ó. Ela flé embaixo. Minha gente, que divina que tá essa calça. 50 reais também, viu? Aí tem outros modelinhos de tróptero aqui pra vocês. Também tá muito bonito. Com a manguinha bufante, também no vestolinho. Esse modelo. Minha gente, olha que lindo que tá esse look. Perfeito, né? Composição perfeita. Eles também trabalham com o Plus Size, tá? Então, pra quem também tá procurando calça Prada no Plus Size, eles também trabalham. Deixa eu tentar fazer assim, pra deixar mais claro aqui pra vocês. Ó que linda que tá essa calça aqui no Plus Size, gente. Que maravilhosa. Qualquer uma, tanto com cinto como sem cinto, fica 60 reais, viu, gente? Perfeita, perfeita. Essa aqui é a GG. Muito top mesmo, viu? 60 reais apenas. E vou mostrar pra vocês a saia também no tecido Prada, ó. E essa cor, eu apaixonei, gente. Na verde e essa aqui, tá bem diferente. Normalmente a gente vê sempre preta, né? E eles têm aqui outras cores dessa calça, que eu realmente não encontrei por aí. Aí, essas aqui ficam no valor de 35 reais, viu, minha gente? Agora, olha que linda. Tem ela tanto assim com cíper, né? Que a gente sempre vê esse modelinho. O comprimento dele é muito bom, dessa saia. E tem ela também com cinto, tá? Fica 35 reais. Agora, tem esse outro modelinho também, ó. Que também é no tecido Prada, só que eles têm esse detalhe aqui. E a gente tá maravilhosa essa saia, viu? Maravilhosa. Fica 35 reais também. Agora, olha os outros modelinhos que eles também trabalham de próprio. E que tá muito lindo. Tem cada um mais lindo do que o outro, viu, gente? Olha. Esse aqui já é outro modelinho. Esse aqui já é outro. Também tá bem diferente esse modelo. Olha esse outro aqui que lindo, gente. Aí eu vou mostrando assim pra vocês os modelinhos. Tem tanto assim, ó, estampado, como também tem ele no liso, tá? Tem modelinho ombro a ombro. Olha, gente. Que lindas que estão. Olha que ela também tá bem diferenciada. E olha também no lurex, né, pessoal? Ainda quem tá procurando também vestido aí no lurex, ó. Eles também tem aqui, tá? Aí fica no valor de 20 reais os modelinhos aqui dos próprios. Tá bom, minha gente? Muito perfeito. Deixa eu mostrar aqui o contato direitinho pra vocês, que eu não mostrei ainda, né? Ó, eles ficam aqui no setor azul na rua aí, tá? Num box 102-104. Aí, gente, esse número aqui vocês não ligam, tá? É só esse número aqui que a gente... Porque esse número não tá funcionando de cima. Só esse daqui, ó. Vocês falam com ele nesse aqui, DDD 81-999-44-0577, tá? Nesse número vocês vão solicitar catálogo, que eles vão enviar pra vocês o catálogo. E vocês podem fazer pedido, tá bom? Eu vou repetir. DDD 81-999-44-0577. Pode falar nesse número. E aqui o endereço, como eu mostrei pra vocês. Setor azul rua aí, box 102-104. Gente, vocês vão falar com a Super Look, tá certo? Que é a empresa que trabalham aqui, ó. Super Look. Tá bom, minha gente? Deixa eu tentar focar. Pronto. Super Look. Gente, não esquece de falar pra eles quando for fazer o pedido, solicitar catálogo, que vieram através do canal Seu Fornecedor Aqui com Iral. Vocês sabem que isso sempre ajuda bastante, né, pessoal? Pra trazer sempre as novidades aqui pra vocês, né? Coleções novas que tá super em alta aqui pra vocês arrasarem na venda. Então, não esquece de dizer que viram através do canal Seu Fornecedor Aqui com Iral, tá bom? Isso ajuda bastante. Eu vou ficar muito grata. Então, é isso, gente. Eu espero demais que vocês tenham gostado, né? Deixa aí o seu like se vocês gostaram. Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. Será um prazer enorme ter cada um de vocês aqui, né? Me acompanhando, né? Será um prazer enorme, tá bom? Então, é isso, gente. Solicitem aí o catálogo. Vocês vão amar a mercadoria. Tenho certeza disso. Sem contar que eles têm modelos também no Cruciais. Então, é maravilhoso, tá bom, minha gente? Então, é isso, meus amores. Até a próxima e tchau, tchau. Então, é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim, o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Tchau, tchau.